A sessão extraordinária, havendo o número legal, envolvendo a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária do segundo período do primeiro rolou legislativo da décima quinta legislatura da Câmara Municipal de Mongogia. Eu peço ao secretário que esteja vendo o parcerio número 017, 2021, projete. A secretária. Parcerio número 017, barra 2021, Comissão de Fiscalização, Finanças, Orçamento e Controle, solicitação, mesa diretora, assunto, autorizo o Poder Executivo Municipal de Ameio Crédito ao orçamento vigente com valor de R$ 50 mil, para atender a necessidade da secretaria de gestão e inovação da luta de providências. Informe a mesa diretora que o projeto de lei número 015, barra 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito especial ao orçamento vigente, do valor de R$ 50 mil, para atender a necessidade da secretaria de gestão e inovação da luta de providências. Deu entrada desta carta, foi nomeada a esta comissão para aparecer, pelo que passa a dizer o seguinte. A comissão de comissão destica a fiscalização, finanças e orçamento de controle, informe o referente do projeto de lei está em sintonia com as determinações legais em âmbito federal, especialmente em relação à competência do Instituto de Corrugia para ter crédito especial ao orçamento vigente, conforme o previsto na carta-maria e, portanto, ao fim da transformação. Resta demonstrado, portanto, que o projeto está em sintonia com o orçamento jurídico vigente e com a competência constitucional estabelecida no município de Bogos de Bahia. É oferecer sala das comissões técnicas da Câmara Municipal de Bogos de Bahia. O projeto foi pedido para ser votado global pelo vereador João Alves de Andrade Neto. Os vereadores que são favoráveis ao projeto, permaneçam sentados e os contratos são redondos. Sete votos favoráveis ao projeto do país. Sete votos favoráveis ao projeto da Câmara Municipal de Bogos de Bahia. Sete votos favoráveis ao projeto da Câmara Municipal de Bogos de Bahia.